Música Segundo encontro junino das escolas municipais do município Lalo de Freitas É a cultura popular, é a retomada do São João aqui no município Lalo de Freitas Já é um esquente para os festejos que estão chegando, prefeito? É sim, depois de dois anos de pandemia, a gente tem que ter muito cuidado ainda Mas se tudo permanecer como está, hoje já foi dada uma demonstração aqui Da vontade que o povo tem de festejar, festejar acima de tudo a vida E portanto, o Nordeste que tem essa belíssima festa junina Tem a expressão aqui nessas escolas que se apresentaram hoje aqui As quadrilhas, esse festival fantástico E deu tudo certo E a gente, se continuar tudo como está Se não tiver mais causa de Covid aqui em Lauro, como não está tendo Nós vamos fazer um São João bombado Seja lá na Praça da Matriz, no centro, seja lá na Areia Branca, na praça E só que tem um detalhe Vocês que querem participar da festa, tem que estar vacinado Então vai ter que apresentar o cartão de vacinação Ou através do celular, ou através do papelzinho da vacina, do cartão de vacinação Por quê? Você vai entrar numa festa que as pessoas não vão estar de máscara Porque lá dentro vai comer, vai beber, vai namorar, que eu sei E aí não pode nem se contaminar, nem contaminar os outros Então é uma festa que a gente tem que ter ainda um certo cuidado Mas vamos fazer um festão E esse chapeuzinho lindo aí? Beleza Eu estou super nordestina, né? E adorei esse festival aqui Aliás, desde ontem que eu danço forró Trabalhando e dançando forró Eu vou ver sem parar Tchau 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 Tchau